Olá pessoal, bem-vindo ao canal Vida no Campo, aqui eu vou mostrar pra vocês uma forma de conservar frutas maduras, tá? A gente tá com mamão, abacate, banana, maracujá, frutas tão todas maduras, a gente compra bastante fruta, vai na roça traz fruta também, tá? Aqui ó, pode ver que mamão já tá começando a querer apodrecer, maracujá também já tá dando umas pintas aqui também que já tá querendo apodrecer, né? Banana também, abacate já tá bem maduro, né? E é simples, basta uma faca, uma colher, limpar, aqui no caso a gente vai tá congelando todas elas, o maracujá, a banana, o abacate, o mamão, depois é só descongelar, não tem problema ficar congelado, tá? E a gente vai mostrar como é que vai ser feito o preparo aqui Aqui eu já descasquei a banana, ó, já piquei, já coloquei ali, ó, na vasilha, tá? Aqui estão as cascas, aí depois eu vou mostrar pra vocês também o que eu vou fazer com esse material que eu tô tirando das frutas, tá? Olha aí pessoal, que beleza, ó, agora é que o já também já tá limpo, tá? Eu coloquei ali o resto das cascas na vasilha, tá? Agora eu vou tá fazendo o trabalho com mamão e com abacate Pessoal, olha que bonito o abacate, ó, ele tá maduro, eu fui puxando aqui, ó, a casca vai saindo todinha, sozinha, tá vendo? A gente vai puxando, não sai nada da fruta, ó, a fruta vai ficando todinha, inteira, ó, fica bonito, bem maduro, ó Pessoal, olha que bonito esse abacate, olha aqui Madurinho, olha o tanto que tá bonito, sem nenhum pose, sem nada, né? Todas as frutas, a banana, a maracujá também tá muito bonito Então, não pode deixar perder, né? Tem que dar um jeito pra conservar isso aqui, né? Então pessoal, aqui, ó, o mamão era grande E acabou que perdeu a metade, tá vendo, ó? Que os lugares onde tá aparecendo já meio podre por fora, ó Infiltrou aqui por dentro, ó Tive que cortar e jogar bastante fora, tá? Mas as frutas tão bem maduras, são frutas que não vão agrotóxicos Então, tá com cheiro muito bom, tá? Tá com cheiro de salada de frutas, tá? Isso aqui depois do maracujá você pode fazer sulco, você pode fazer mousse O mamão você pode estar fazendo suco, vitamina Comendo também in natura Abacate da mesma forma, banana, tá? Tá? Tudo muito bom Tudo que foi colocado aqui pra ser guardado o mamão A gente nem vai congelar A gente vai deixar já na parte de baixo da geladeira Pra já ir comendo durante a semana Tem neném aqui Que gosta de comer mamão, então Já vamos deixar aqui na geladeira pra já ir comendo, tá? Mas as frutas, ó Com exceção do mamão, ó Que já tava começando a podrecer Tão muito bonitas, ó Então pessoal, pra finalizar Agora eu vou tampar as vasilhas, tá? O maracujá, a banana e o abacate Eu vou levar o freezer da geladeira Tá? O mamão eu vou deixar na geladeira Pra gente ir já consumindo, tá? E aqui, ó Esses restos aqui, ó Das frutas que são as cascas Eu tenho as hortinhas aqui em casa E eu vou fazer composto, tá? Vou misturar ali Tem os canteirinhos, tá? Não vou jogar isso aqui fora Vou picar menor, tá? Pedaço menor Pra acontecer a decomposição mais rápida, né? Mas isso aqui eu vou fazer uma do borgano Com o dia desse eu gravo um videozinho pra vocês Mostrando ali a hortinha E como é que eu faço o composto, tá? Mas então, na verdade O que não aproveitou aqui Pra gente comer Eu vou aproveitar pra fazer o composto ali Pra usar na hortinha Ali eu tenho cebolinha Tem salsinha Tem hortelã Couve Rúcula Então Vou deixar um espacozinho Tem pimenta também Pimenta bode Tá? Aí eu vou deixar um espacozinho lá Pra tá fazendo esse composto lá no cantinho Tá? Mas é isso aí, ó Se deixa às vezes até amanhã pra Pra consumir Já teria passado E aqui ainda deu pra salvar bem, ó Aí Agora é só congelar E quando quiser usar Tira, descongela Faz uma vitamina Faz uma salada Faz um suco Tá? As propriedades estão todas garantidas Um abraço E até o próximo video